Bem-vindos ao Minuto do Adepto, onde trazemos as notícias mais importantes do mundo do futebol. Vamos lá! Otávio revelou a reação de Sérgio Conceição quando soube da sua saída para o Alnacer. O treinador, que tinha acabado de ser operado aos joelhos, foi ao Olival despedir-se do médio, que descreveu a azia do técnico ao saber da transferência. Ainda sobre Otávio, o jogador foi surpreendido pela escolha de Vítor Bruno como treinador principal do Futebol Clube do Porto. Apesar da surpresa, Otávio acredita que Vítor Bruno, com a sua experiência ao lado de Sérgio Conceição, conseguirá levar o clube ao sucesso nesta época. Álvaro Carreiras, lateral do Benfica, falou sobre a sua adaptação ao clube e destacou a importância de se ambientar às ideias de Roger Schmidt. O espanhol sublinhou que a pré-temporada está a correr bem e que a equipa está focada em conquistar títulos. A RLD Maria revelou que recusou voltar ao Rosário Central devido a graves ameaças à sua família. O jogador argentino, emocionado, descreveu como as ameaças ultrapassaram todos os limites, levando-o a optar por continuar no Benfica para garantir a segurança dos seus entes queridos. João Palhinha foi oficialmente apresentado como reforço do Bayern Múnich. O médio português agradeceu aos treinadores Thomas Tuchel e Vincent Kompany pelo esforço na sua contratação e a expressou entusiasmo por jogar na Bundesliga. Fernando Madureira e a sua mulher, Sandra, voltaram a tribunal no âmbito do processo-operação pretoriano, onde foram confrontados com novos vídeos em que surgem a ameaçar e pressionar sócios do Futebol Clube do Porto durante a Assembleia Geral de 13 de novembro do ano passado. A dedução da acusação está marcada para o dia 7 de agosto. Estas foram as principais notícias do mundo do futebol. Não se esqueçam de visitar o nosso site para mais informações e exclusividades. Até à próxima!